A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL em que sozlabi, estes tis retos e como orosho, que se vendas mais vendas metas e o restante se me faz ozgaja se, se liça gradiu se igreja a droga e inodrasse smelha e fugaz e o que é só com paixer e com a morte e com a morte e com a morte porque vera é só uma e não tem mal nem troga e porque é porque somos pessoas lhe beza e não tem E te frajuje de Kigpi, Jepi, Kabi, jespa pravi mladbi Bem da gamad kliće i babi, sam dobro se išće i nrabi E te frajuje de Kigpi, Blo, Jepi, Blo, Kabi, Blo, jespa pravi mladbi, blo Bem da gamad kliće i babi, jau, sam dobro se išće i nrabi O, A, G, MRIX, BIS, MRIX, BIS MRIX ORKESTER, BIS